As empresas estão inseridas num ecossistema e a gente tem percebido, tanto no Brasil quanto no exterior, eles estão cada vez mais atentos às empresas que praticam uma boa gestão dos reclutos naturais e elas consigam matérias-primas que não agridam o meio ambiente. Além de ter um imobiliário muito mais homologado, mais racional nessa questão, dá prazer de um trabalho onde nós conseguimos fazer sem ter nenhum tipo de agressão ao meio ambiente, estar trabalhando com algo sustentável, com apelos ecológicos, então essa questão é de suma importância. Toda essa massa de todos os continentes já vem pensando nessa questão de manejo florestal, de selos como FSC, CARB2, elementos que nós já praticamos para que a gente tenha esse relacionamento em todos os continentes do mundo. Legenda Adriana Zanotto